E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu vou assistir a um vídeo que tem uma batalha do BMO, né? Eu pedi pra vocês me mudarem algumas sugestões E o vídeo que foi mais pedido das sugestões que vocês me mandaram com batalhas do BMO Foi essa aqui Vamos lá, mais uma batalha lá do museu Na UI e CID contra BMO e Alves 1, 2, 3 Tranquilão, hoje vocês vão passar raiva O rap te salvou, marcou tu na UI Cê sabe que ninguém te salva Tranquilão, a blusa tem a maresia Pena que tu é novinho, sabe a poesia Tranquilidade, a coisa já tá feia Na aresia, tubarão do lado, tem a sereia Boa Boa O meu papo é minha rima, verdadeira Então, eu chego agora só pra somar ele a sereia Nós botamos essa sardinha pra esquentar O que é que vai chegando? Agora o dia é o Cid e o Loilin que vai chegar rimando Vai chegar rimando, esse é o semblante Não se discute religião quando tem um menor ignorante Quem tem conteúdo discute o que quiser Não é rapido Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas Ele gosta de viver De viajar E esse cara é o nauí Fuma pedra até do colar Bora Bora Vai bambi Vá bambi Vá bambi Vá bambi Vá bambi É a sereia e nós tira a onda no surf É o conceito evangélico e o mini smurf Vá bambi 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 Caralho, mano Porra E agora, tu percebeu, saiu da harmonia do samba Porque o Xande se converteu E o filme eu já vi, já assimilo Agora eu entendi tudo É o Alvin, ele trouxe o teu esquilo Ele me chamou de Nemo, eu chego no argumento Só que gira na roda, tá procurando, é teu talento Ele me aparada, trouxe o esquilo Isso é notário, apanha pro Teodoro Mas tudo bem, parceiro, que agora eu chego no frio Esse aqui é o evangélico, é o Malafaia Falou pra ti, é o Malafaia e o Alice Melody Cara, até agora Não vou falar não, deixa pro final Não, véi Precisava não Pra mim ficou fácil quem venceu essa Essa não precisava de segunda Cara, pra mim o BMO e o Alves venceram fácil essa, mano Não precisava nem de segunda Pra mim o BMO e o Alves venceram fácil essa primeira Nem precisava de segunda Nossa Tá demorando pra começar, vai deixar bastante tempo assim Vamos lá O rap é pro fiel Então parceiro a gente desmonta a torre de Babel Aqui o freestyle não é um papel E tudo bem parceiro que a gente vai rimando até o céu No papo do freestyle eu sou cruel Ele é o Peter Pan da terra do Lume que trouxe junto a Tinkerbell Boa, boa Eu sou a Sininho, é sem caô Eu dei um pãozinho pra você voar Só que um pãozinho te esperou Mano, eu não consegui escutar mais nada ali do BMO Bora, Sid Eita 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 Nossa, velho O BMO é muito bom, velho Mano, essa ficou fácil de decidir quem venceu Mano, essa ficou muito fácil de decidir quem venceu na real Vamos ver a opinião do pessoal Não é verdade, não é verdade Mais barulho pra essa batalha Mas aí vocês decidem Só uma dupla que vai passar Muito barulho e mão pra cima Naui e Sid Barulho e mão pra cima Alves e BMO Mano, essa ficou muito fácil, velho No primeiro round ali Eu já tinha decidido Eu, pra mim, não precisava nem de segundo, velho Porque o Naui e o Sid Eles vacilaram muito O BMO e o Alves Eles mandaram muita rima boa Realmente boa mesmo Que não teve nem comparação O Sid e o Naui Não fizeram quase nada Que conseguissem se equiparar As melhores rimas que o BMO e o Alves fizeram Tá certo que o pessoal quer ter mais rima Tá certo que o pessoal tá pedindo por mais Agora Pedir um segundo round Num duelo que já foi vencido facilmente no primeiro Eu acho que não havia necessidade Pelo menos pra mim Porque, tipo, o BMO e o Alves Foram muito superiores ao Naui e o Sid, velho Muito Bom, galerinha Não se esqueça de curtir, se inscrever E compartilhar esse vídeo com os seus amigos Muito obrigado, meu exército Não se esqueçam que as sugestões Têm que ser enviadas pelos comentários no YouTube Ou pelo Twitter, beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha reação Têm tchau E até o próximo vídeo Têm tchau Têm tchau Têm tchau Tchau